Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui na Fundação de Economia e Estatística, aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço o convite, gentil convite do amigo de longa data, da minha marquete, para estar hoje aqui com vocês. Antes de começar a minha apresentação, deixa eu só fazer uma propagandazinha antes de um livro meu. Eu lancei no ano passado o livro Macroeconomia e Desenvolvimento, ensaio sobre restrição externa a financiamento de política macroeconômica, que foi editado por mim, pelo Luiz Fernando de Paula e pelo Flávio Basílio, e eu trouxe alguns exemplares aqui para vender. Então, um preço menor do que o da editora, a editora cobra 60 reais, eu estou vendendo por 50. Então, é o final da palestra, quem quiser comprar, está aqui à venda e o meu autógrafo é de graça. Você não precisa pagar nada pelo autógrafo. Bom, o tema que eu quero apresentar para vocês hoje é sobre a estagnação com o pleno emprego, que nós vivemos hoje na economia brasileira, e também fala um pouquinho a respeito de qual deveria ser o regime de política macroeconômica para enfrentar essa situação. Eu acho que o grande problema da condução da política macroeconômica no Brasil hoje é que falta a concepção de um arcabouço. O que nós vemos, o comportamento do senhor ministro Guido Mantega, ele parece, abrindo chaves, ou abrindo, enfim, ele parece uma biruta de aeroporto. Ou seja, quando a situação muda, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ou seja, não há uma consistência na formulação de política econômica, que no fundo é a falta que faz um arcabouço de política macro. Houve a substituição do tripé macroeconômico, embora o governo negue de pé junto, que não abandonou o tripé, mas no duro ele abandonou, mas não pôs nada consistente no lugar. O que nós temos é uma formulação ad hoc de política econômica, que a gente não sabe muito bem para onde vai. E, como já dizia Cícero, quando o marinheiro não sabe para que corpo se dirige, todos os ventos que são desfavoráveis. Bom, então, essa é a minha ideia, e eu vou falar um pouquinho sobre a causa dessa estagnação do pleno emprego no Brasil, e aí, delimitar alguns pontos sobre o que seria um regime de política macroeconômica consistente que nos permitiria enfrentar esse problema. Eu sou um amigo. Bom, o que é que vem a ser essa situação de estagnação do pleno emprego? O que nós vimos nos últimos meses, na verdade, desde 2011, é o governo face à desaceleração contínua do crescimento do PIB. Nós tivemos um crescimento de 7,5% em 2010, que caiu para 2,7% em 2011, que foi 0,9% em 2012, e, ao que tudo indica, este ano deve ficar em algum número de 2% em 2000%. O governo tem tentado reagir a essa desaceleração do crescimento com diversos estímulos, tanto na política monetária como na política fiscal, expansão de crédito do P&S, pontos públicos emprestando dinheiro a voto, e algumas desvalorizações do câmbio nós tivemos também entre 2011 e 2012, e agora mais recentemente. Ela não foi uma política deliberada do governo, mas também foi um estímulo adicional. Bom, apesar de todos esses estímulos de política monetária, cambial, fiscal, creditícia, o que nós observamos na transição de 2012 para 2011 foi uma redução do ritmo de crescimento do PIB e da formação bruta de capital fixo. Esse processo, ele vem desde o segundo trimestre de 2011. Bom, apesar dessa perda de dinamismo da economia brasileira, o que se refere ao comportamento do produto e da formação bruta de capital fixo, o lado surpreendente desse fenômeno é o comportamento do mercado de trabalho. O mercado de trabalho continua robusto. Eu estava vendo antes de ser, parece que já saiu o dado da taxa de desemprego neste mês ou no mês passado, foi o melhor dado nos últimos não sei quantos anos, ou seja, que mostra que o mercado de trabalho continua robusto. E a taxa de desemprego, ela mantém uma tendência de queda observada desde 2003. Por outro lado, quando a gente olha o nível de utilização da capacidade produtiva da indústria, apesar dele ter caído nos últimos meses, nessa transição de 2012 para 2013, ele ainda continua elevado. Então, quando a gente junta essas peças todas, a gente vê claramente que o problema que a economia brasileira se defronta não é o problema conjuntural. Se eu tivesse um problema clássico keynesiano de falta de demanda, o que a gente deveria observar? A gente deveria observar uma desaceleração do clima, uma desaceleração do investimento, e um aumento da taxa de desemprego. Isso é o que a teoria keynesiana convencional nos diz que deveria acontecer. No final das contas, o nível de emprego depende do nível de demanda efetiva, e se a economia está se desacelerando, se o investimento está se desacelerando, se o PIB está se desacelerando, o raio do emprego também deveria estar diminuindo, ou seja, a taxa de desemprego, que é o seu respeito, deveria estar aumentando. Mas não é isso que está acontecendo. E esse é o puzzle da economia brasileira. Nós temos uma situação em que PIB, investimento, quer dizer, as variáveis tradicionais de demanda agregada, são aparentemente fracas, mas o que deveria se pegar essa fraqueza da demanda agregada, que é o nível de emprego, não está mostrando sinais de desaquecimento. Bom, isso para mim significa uma coisa. A situação atual da economia brasileira não é simplesmente uma situação conjuntural. Não é porque a economia mundial está em crise, não é porque nós estamos com uma fraqueza de demanda agregada, mas isto é uma situação que, do meu ponto de vista, tem claramente causas estruturais. Bom, que causas estruturais são essas? Minha hipótese é de que essa desaceleração do crescimento da economia brasileira deve-se à perda de dinamismo do setor industrial, que é resultado da perda de competitividade da indústria brasileira, que resulta de uma série de efeitos combinados da sobrevalorização crônica da taxa real de câmbio, do profit squeeze gerado pelo crescimento dos salários acima da produtividade do trabalho e da baixa qualidade e ou quantidade da infraestrutura brasileira. em função dessas causas que se combinam, se instalou no Brasil um ciclo vicioso no qual as forças que levam à estagnação com pleno emprego no Brasil se reforçam ao longo do tempo. Corre-se o risco de, em algum momento, a ruptura desse ciclo vicioso de estagnação com pleno emprego não ser mais viável politicamente. Isso posto, uma observação importante, é que você não resolve essa situação de estagnação com pleno emprego. Se, de fato, ela tem causas estruturais, você não resolve essa situação com as políticas tradicionais de expansão da demanda agregada. Inclusive, essas políticas tradicionais de expansão da demanda agregada, elas podem piorar o problema na medida em que contribuem para manter a taxa de desemprego num nível baixo e, portanto, reforçam a tendência dos salários a crescer na frente da produtividade do trabalho. Portanto, a restauração da competitividade da indústria brasileira vai requerer uma mudança na arquitetura macroeconômica ao invés de medidas pontuais. Esse é o meu ponto. Não é como o Mântega tem se comportado, que é um antipiruta de aeroporto, uma hora desvaloriza o câmbio, outra hora valoriza o câmbio, uma hora reduz o imposto, outra hora faz outra coisa. Isso não funciona. Você tem que, na arquitetura macroeconômica, substituir o tripé e veio no período do governo Fernando Henrique Cardoso por alguma coisa que seja mais consistente. Esse novo, essa nova arquitetura macro, esse novo regime de política macroeconômica, ele tem que gerar, endogenamente, uma taxa de câmbio competitiva a médio e longo prazo, ele tem que ser capaz de produzir um crescimento dos salários no nível da produtividade do trabalho em nenhum momento. Eu estou aqui defendendo redução de salários, mas isso não é o ponto. Quer dizer, o que é necessário é que os salários cresçam em linha com a produtividade do trabalho e, ao mesmo tempo, esse regime de política macro, ele tem que viabilizar um aumento significativo do investimento público em obras de infraestrutura. Como é que funciona isso aqui, irmão? É aqui. Olha aí. Qual? Por cima? Ou esse aqui? Do lado. Ah, já sei. É. Ok. Bom, vamos a alguns dados só para a gente ilustrar a natureza do problema. Essa primeira lâmina está mostrando para a gente a variação do PIB trimestral contra o trimestre do ano anterior na economia brasileira de 2004, primeiro trimestre, e a 2012, terceiro trimestre. O que a gente observa nessa lâmina? A gente observa duas coisas. Em primeiro lugar, como era superado. E existe uma forte covalência, uma forte correlação entre a variação do crescimento do PIB e a variação da formação bruta de capital fixo. Ou seja, quando o investimento está se expandindo, a economia também se expande. Quando o investimento está se contraindo, a economia também se contrai. Agora, o que nos chama a atenção? Isso aqui é lei? Isso aqui não. Beleza. Beleza. Ah, não é. Está aqui. Olha, olha. O que nos chama a atenção? No final aqui, 2 bilhões, que basicamente corresponde ao governo da Dilma. O que a gente vê? A gente vê uma subparência da desaceleração do investimento. O investimento que estava crescendo no início de 2010 a taxa chinesa de 25% por trimestre. Ele vai se desacelerando, desacelerando, desacelerando. Chega no terceiro trimestre de 2011, ele não só está crescendo a taxa de baixos, como ele está decrescendo. E na medida que o investimento se acelera, também nós temos uma desaceleração do crescimento da produtividade, do produto que não era branco. Ok. Bom, e a taxa de desemprego? O que está acontecendo com ela? Desde 2003, que a taxa de desemprego, isso aqui é a média móvel nos últimos 12 meses, está suavizada na série, nos últimos anos, desde 2003, essa taxa de desemprego está sistematicamente caindo. Na verdade, é esta queda da taxa de desemprego que permitiu a aceleração do crescimento econômico na era Lula. Quer dizer, o Lula, ele pegou uma herança maldita do Fernando Henrique, mas essa herança maldita ela era meio vígua. Porque se por um lado você tinha uma taxa de desemprego muito alta, por outro lado, por ter uma taxa de desemprego muito alta, é fácil crescer quando você tem uma força de trabalho em excesso. Você dá a palma de uma negregada, estimula o consumo, etc. Você tem trabalhadores ociosos, é só botar esse pessoal para trabalhar que a economia cresce rapidamente. Desde que você não tenha problemas no balanço de pagamentos. Aí teve a segunda sorte do Lula, que foi um período de boom no comércio internacional, que aí evitou que a economia brasileira tivesse problemas no balanço de pagamentos. Então, essa taxa de desemprego vai caindo e ela chega, no final de 2012, abaixo de 6% da força de trabalho. Tem uma polêmica se isso é um metro de emprego, tem gente que diz que é, tem gente que diz que se não for para muito próximo, o fato é que é um número bastante baixo comparado com a história recente da economia brasileira. Bom, e a utilização da capacidade? Aqui em 96, nos anos do Fernando Henrique Cardoso, vocês vão dizer ali que o grau de utilização da capacidade produtiva estava bem baixo, o que mostra que realmente o modelo macro do FHC1 e FHC2 geravam endogenamente um nível baixo de demanda agregada e, portanto, a indústria operava com baixo nível de utilização da capacidade. A partir de 2003, o que a gente observa? Uma nítida tendência de elevação do grau de utilização da capacidade. é o tanto que a partir de 2007, aparentemente, o grau de utilização da capacidade produtiva está flutuando em torno de 82% da capacidade. Quanto aqui, no primeiro mandato o governo Fernando Henrique era em torno de 78%, no segundo mandato algo talvez em torno de 79%, 80%, agora nós estamos flutuando em torno de 82%. Ou seja, houve um aumento significativo do grau de utilização da capacidade produtiva, o que em si já é um indicador de que houve expansão de demanda agregada. Se não tivesse expansão de demanda agregada, não teria ocorrido esse aumento do grau de utilização da capacidade produtiva. Bom, antes de continuar com mais dados em pílitos, vamos só, por exemplo, lá para o Ablazinho, caldoriano, teórico, que é importante para a gente entender a lógica da estagnação do crescimento. Segundo o caldor, a indústria é o motor do crescimento das economias capitalistas no longo prazo. Então, as seguintes razões. Em primeiro lugar, a indústria é a fonte dos retornos crescentes de escala, os quais, desde a Transmit, nós sabemos que são indispensáveis para a sustentação do crescimento do longo prazo. Em segundo lugar, a indústria é o setor com maior encaixamento para frente, para trás da estrutura produtiva. Então, quando ela se expande, ela arrasta e empurra uma quantidade maior de setores. Ela também é a fonte ou é a principal difusora do progresso tecnológico. E, por fim, a indústria permite o relaxamento da restrição de balanços de pagamentos ao crescimento de longo prazo porque, via de regra, os produtos industriais têm uma maior velocidade de renda de explotações do que os produtos primários. Por essas quatro razões, o dinamismo do setor industrial é fundamental para a gente entender a tendência de crescimento de longo prazo de uma economia capitalista. Quando a indústria vai mal, a economia vai mal. Quando a indústria vai bem, a economia vai bem. Bom, isso a gente vê facilmente nessa outra lâmina. Nós temos nesta lâmina o PIB, revolução da produção física da indústria de transformação do primeiro trimestre de 1996 até o terceiro trimestre de 2013. O vermelhinho é a variação física da produção da indústria de transformação e o azulzinho é a variação do PIB. O que a gente observa? Duas coisas. Em primeiro lugar, que a correlação entre essas duas variáveis é muito forte. E em segundo lugar, a gente observa que nos anos de crescimento, aqui no eixo esquerdo é o crescimento do PIB e no eixo direito deveria estar aparecendo aqui, mas não apareceu, é o crescimento da indústria. Nos anos de comportamento excepcional da economia, quando a economia, por exemplo, apresentou no ano 2000 um crescimento trimestral da ordem de 10%, a gente está vendo que a indústria está bombando, ela está crescendo mais de 16% a 17% por trimestre. Então, nos anos em que a economia brasileira ou nos períodos, nos trimestres em que o PIB está apresentando um crescimento muito forte, também são períodos que coincidem com um crescimento muito forte da produção física da indústria de transformação, o que corrobora a hipótese calduriana da indústria, seu crescimento, seu motor do crescimento da economia no longo prazo. Bom, e como é que se comportou a produção da indústria? A produção da indústria, ela apresentou um comportamento sui gênesis. do início do governo Lula até a falência da economia a indústria brasileira estava aparentemente bem, estava crescendo, não era uma taxa excepcional, mas estava crescendo bem, tanto que na época quando se começou a discutir a coisa da desindustrialização, o argumento contrário à desindustrialização era de que como pode ter desindustrialização se a produção física da indústria de transformação brasileira está crescendo em taxas robustas, não fazia sentido. Então, de fato, essa aqui é a média móvel, nos últimos 12 meses, a produção física da indústria de transformação apresenta uma tendência de crescimento até mais ou menos meados de 2008. O que acontece? Meados de 2008, temos aqui o Lehmann Brothers, temos uma queda bruta do nível de produção, na verdade, em três meses, nos três últimos meses de 2008, a produção física da indústria de transformação brasileira caiu 30%. Para vocês terem uma ideia da gravidade desse número, na crise de 1929, para cair 30% a produção física da indústria de transformação nos Estados Unidos, isso levou três anos. Ou seja, nós tivemos uma queda em três meses da mesma magnitude que a indústria de transformação americana teve na grande depressão de 1929 nos passos de três anos. realmente foi uma crise, uma queda muito abrupta da produção industrial. Mas, nos recuperamos rapidamente das medidas de estímulo, seja do banco central, fiscal, crédito, etc, etc, nos recuperamos. Rapidamente, em 2010, os efeitos da crise sobre a indústria, sobre a produção física da indústria de transformação tinham cessado. O problema é que, daí para frente, a indústria perdeu o dinamismo. Ou seja, a produção industrial, a produção física da indústria de transformação está estagnada. E se a gente, se eu tivesse pego os dados até 2013 e mostraria exatamente a mesma coisa, ela continua estagnada há três anos. Ou seja, a indústria brasileira perdeu o seu dinamismo. Ou seja, o comportamento dela pós-crise é completamente diferente do comportamento dela antes da crise. Se a gente fizer por setores, nós vamos ver mais ou menos o mesmo padrão. Nós temos aqui bens de capital, bens intermediários, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Essa pontinha aqui é setembro de 2008. Porque você faz setembro de 2008 quase 100. Então, o que a gente observa? De 2003 até 2008 a indústria por setores apresentou um crescimento expressivo. Bens de capital, por exemplo, teve um crescimento mais expressivo nesse período. Depois, bens de consumo duráveis, bens intermediários menos e bens de consumo não duráveis é o que teve menos dinamismo. Todos tiveram uma queda forte após a falência do Lehman Brothers. todos recuperaram e todos ficaram estagnados no período pós-crise, pós-efeitos da crise do Lehman Brothers. Bom, o que que causou essa queda, essa estagnação da produção industrial? Parte, sem dúvida nenhuma, é a crise internacional. Por quê? Quando a gente olha para as exportações de manufaturados e para a produção física da indústria de transformação, o que que a gente observa? Que as exportações de manufaturados estavam crescendo mais ou menos até 2008, elas caem com a crise, depois crescem, mas elas se estabilizam num patamar inferior ao que prevalecia antes da crise. Ou seja, do ponto de vista das exportações de manufaturados, a crise, e os efeitos da crise sobre a indústria ainda não acabaram. Provavelmente, o fato das exportações não terem voltado ao nível pré-crise deve-se ao prolongamento da crise na Europa. Quer dizer, o Brasil tradicionalmente exporta produtos manufaturados para os Estados Unidos, Europa, etc. Como uma parte dos nossos mercados de exportação de manufaturados ainda está em crise, que é o caso da Europa, então, parte da estagnação da produção industrial certamente se deve ao efeito da crise externa. Ok. Mas não é só isso. Quando a gente olha agora faturamento e produção física da indústria brasileira, começa a aparecer umas pulgas atrás da orelha que são as seguintes. Esse azulzinho aqui é o faturamento da indústria brasileira. O que a gente observa? Ele cresce até a crise, cai com a crise, depois da crise ele continua subindo. A indústria brasileira continua aumentando o seu faturamento a uma taxa bastante razoável em termos reais. Mas o raio da produção física da indústria de transformação não. Ué, que coisa estranha. Quer dizer, a indústria deveria faturar mais ao mesmo tempo produz mais. Não é isso que está acontecendo. O faturamento da indústria está aumentando e a produção física não. E é raio de... Esse gráfico aqui é o que o Nakano chama de boca de jacaela. Boca de jacaela aqui, esse negocinho. Mas vamos lá. Tem uma segunda boca de jacaela. Essa é mais interessante. Agora, a produção física da indústria de transformação contra vendas no varejo. As vendas no varejo são uma prótese da demanda. As vendas no varejo, para quem acha que a crise brasileira é problema de demanda, o aumento de formar as vendas no varejo continuam crescendo. No entanto, observe, no período em que as vendas no varejo continuam crescendo, nós temos estagnação da produção física da indústria de transformação. Uai, o que está acontecendo? Nós temos a indústria que está faturando mais, está vendendo mais e não está aumentando a produção. O que está acontecendo? Que puzzle é esse? Bom, aí vamos olhar para o outro lado, para o coeficiente de penetração das importações na indústria de transformação. O que a gente observa? Lá em 2003, 10% da produção das vendas da indústria de transformação eram de importados. O que foi acontecendo com esse índice há longo tempo? Foi crescendo, 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 crescendo. Em 2012, ou seja, pouco menos de 10 anos depois, tinha alcançado 21%. Ou seja, nos passos de 10 anos, o coeficiente de penetração das importações dobrou. O que isso nos sinaliza? Nossa indústria está se transformando crescentemente numa maquiladora. Ela está importando cada vez mais bens, está simplesmente pondo a sua marca em território nacional e está vendendo os produtos do vaquejo. É isso que está acontecendo. Eu, recentemente, quando ainda morava em Brasília, comprei uma adega de vinhos da Electrolux. A Electrolux é uma marca brasileira. Aí fui ver onde ela era feita, Made in China. ou seja, o que a Electrolux fez? Ela mandou produzir adega de vinhos na China e embalou no Brasil. A caixa era brasileira. A caixa. Aí vinha a caixa, vinha o manual de instruções, mas ela foi embalada no Brasil, ou seja, ela foi importada da China e foi vendida como se o produto brasileiro fosse. Ok. Bom, aí nós chegamos, então, ao X da questão. O grande problema da estagnação da produção industrial não é a falta de demanda, mas é o fato de que as empresas brasileiras não estão tendo acesso a essa demanda por falta de competitividade e, basicamente, devido ao comportamento da taxa real de câmbio. Vamos ver alguns dados sobre isso. Essa lâmina aqui mostra o comportamento da taxa real efetiva de R$ 1.000, NPC exportações de 2003, isso aqui é a média maior, nos últimos 12 meses, de 2003 até o final de 2012. O que é que nós observamos? Um lento e gradual processo de apreciação da taxa de gama. no finalzinho de 2012 o câmbio deu uma ensaiada de que ia aumentar, de fato, se a gente prolongar um pouquinho essa série, na verdade, aquele governo se interrompe, ou seja, apesar da desmobilização do câmbio nominal, o câmbio real se estabiliza mais ou menos ali no nível de 105, 110. Ou seja, houve uma apreciação muito grande da taxa real de ganho. Mas, esse gráfico aqui a gente pode olhar para eles, é, realmente, teve um aumento na apreciação do câmbio, mas se a indústria, é aquele discurso liberal, né? Mas se a indústria tivesse investido em aumento de produtividade, ela tinha conseguido compensar a apreciação do câmbio, é porque a nossa indústria é muito protegida, ela precisa enfrentar mais a concorrência, que ela vai investir mais em produtividade e aí vai conseguir ser mais competida. Vamos olhar agora para a outra. relação que é a taxa real de câmbio salário. Aí a coisa fica muito mais quente. Esta relação parte de um nível de 230 em dezembro de 2012 vai para 90 de outubro de 2010. Ou seja, quando você faz a relação taxa real de câmbio salário real, você vê que a queda de competitividade da indústria brasileira não foi grande, não, ela foi catastrófica. Porque, por um lado, você teve a apreciação do tempo real, do outro você teve o crescimento dos salários muito acima da produtividade. Isso matou com a indústria. Provavelmente, esse processo de estagnação da produção industrial teria acontecido independentemente da crise econômica internacional. A minha hipótese é de que a crise econômica internacional acelerou esse processo. Porque aconteceu antes do que teria acontecido, o caso contrário. bom, vamos olhar então agora para o custo imitado do trabalho. Então, uma outra maneira da gente ver o que aconteceu com a competitividade da indústria. Primeiro, vamos olhar em reais. Em reais, esses picos aqui nos meses de dezembro, por causa do pagamento do décimo terceiro, então, o que a gente vê? De 2001 até os náuticos, é mais ou menos 2006, quer dizer, de 2001 até 2003 ele cai, de 2003 até 2008 ele fica estável, de 2008 para cima ele começa a ter uma elevação. Mas, olhando para essa série, a gente diz, final de 2011 está a mesma coisa que estava em 2001, está mais ou menos igual. Agora, vamos dividir pela taxa real efetiva de câmbio? O que a gente observa? Que, de dezembro de 2001 até dezembro de 2011, o custo unitário do trabalho aumentou. nada mais, nada menos do que 60%. Isso foi a magnitude do aumento do custo unitário do trabalho na indústria de transformação. 60% quando poderado pela taxa real de câmbio. Bom, outra lâmina, relação produtividade, salários da indústria brasileira. Essa relaçãozinha aqui em vermelho é o rendimento real médio da indústria e azulzinho é a produtividade da indústria que aqui eu estou medindo por produção física número de horas trabalhadas. É a melhor forma de você fazer isso para evitar labor-hobbing, que contamina um pouco as suas estimativas de produtividade do trabalho. Então, o que a gente observa? Houve um crescimento de 2006 até 2008. Óbvio que com a crise cai a produtividade, recupera em 2010, mas a partir de 2010 nós temos mais uma vez um lento processo de queda da produtividade por hora de trabalhar. Por quê? Porque a taxa de investimento que nós vimos nas primeiras lâminas está caindo a partir de 2010. Bom, e o que está acontecendo com o rendimento real-médio da indústria crescendo continuamente ao longo do tempo? Essa outra lâmina aqui é um dado que foi feito pelo Nelson Marconi da Fundação Jair Lovargas de São Paulo. Ele calcula aquilo que o Bresser denominou de taxa de campo de equilíbrio industrial. Seria a taxa de campo necessária para fazer com que as indústrias brasileiras que operam no estado da arte mundial fossem competitivas com as suas congêneres no exterior. Pois bem, no final de 2011 essa taxa de equilíbrio industrial estava em torno de 2,70. Isso quando a nossa taxa de campo nominal estava rodando por volta de 1,70. Para vocês terem uma ideia do desalinhamento cambial da economia brasileira. Bom, então vamos fechar todas essas informações num esquema analítico que nos permite visualizar o ciclo vicioso da estagnação do mundo do emprego. Como é que funciona o ciclo vicioso? O ciclo vicioso tem como dados. Primeiro, uma taxa baixa de desemprego, crise nos países desenvolvidos. essa crise nos países envolvidos gerou uma política monetária expansionista, como vocês sabem, o Banco da Divise. E o Banco da Divise gerou a tal da guerra cambial que o Mantega citou acho que há dois anos atrás e que, portanto, gera uma apreciação da taxa de campo. Então, a crise está gerando esse movimento de apreciação cambial que pareceu que ia ser revertido nos últimos meses, mas não foi. Quando o Fedor resolveu explicar de mim, não vou reduzir o Banco da Divise em coisa nenhuma, então, tudo voltou como era antes. O desemprego baixo, ele leva a um elevado crescimento do salário real. Ora, quando você combina elevado crescimento do salário real com apreciação cambial e um baixo crescimento da produtividade do trabalho, isso gera um aumento do custo unitário do trabalho. Ora, o aumento do custo unitário do trabalho leva a perda de competitividade da indústria de transformação, é essa perda de competitividade que leva à substituição de produção doméstica por importações. Nesse movimento de substituição doméstica por importações, o que é que nós temos? Nós temos estagnação da produção industrial, essa estagnação da produção industrial é reforçada pela queda das exportações que vem tanto da crise dos países envolvidos como da apreciação cambial. A estagnação da produção industrial óbvio que vai gerar pessimismo dos empresários, por isso os empresários brasileiros estão pessimistas, não é porque eles são um ponto TV, alguns não são, contos nem tanto. Mas isso leva ao pessimismo dos empresários, esse pessimismo gera uma baixa taxa de investimento, essa baixa taxa de investimento gera um crescimento PIF no PIB. Como é que o governo respondeu ao crescimento PIF no PIB? Ele respondeu de duas maneiras, primeiro com estímulos fiscais e depois até ano passado com a redução da Selic. Ora, a combinação de expansão fiscal com expansão monetária reforça o crescimento da demanda doméstica, mas o crescimento da demanda doméstica tem dois efeitos, num contexto em que a indústria de transformação está pouco competitiva, o crescimento da demanda doméstica simplesmente reforça o movimento de subscrição de produção doméstica por importações. Você tem demanda, a indústria brasileira não consegue atender essa demanda, porque não tem concorrente, não tem competitividade, logo, ela vai importar do exterior. Por outro lado, esse forte crescimento da demanda doméstica leva à expansão do setor de serviços. que é um setor de baixa produtividade e, portanto, acaba reforçando a tendência do desemprego permanecer baixo. E na medida que o desemprego permanece baixo, eu tenho um crescimento elevado de salvo real que gera todas as outras causas que nós vimos anteriormente. Então, esse é o ciclo vicioso da estagnação do pleno emprego no Brasil, porque a gente precisa romper esse ciclo. Agora, quanto tempo eu tenho ainda? 10 minutos, tá bom, obrigado. Bom, ok. Bom, eu vou passar essa parte teórica aqui, senão eu ia ter tempo. Eu quero ir direto para aquilo que seria uma arquitetura de política mágica. Medidas pontuais, como é que o governo está lotando, elas não resolvem o problema. Eu preciso de uma nova arquitetura. a arquitetura, o governo Fernando Henrique, pelo menos os fundos mandaram, mal bem tinha uma arquitetura, tinha o tal do tripé. A lógica do tripé era evitar que o Brasil entrasse em defolto. E, dada essa lógica, dado esse objetivo, ele foi bem sucedido. O problema é que ele foi cumprido, acabou, o governo brasileiro não vai quebrar. por mais que o senhor Arnaldo Chin tenha expedientes pouco ortodoxos, vamos dizer assim, para fazer a contabilidade do governo, isso não está ameaçando a solvência intertemporal das contas do governo. Então, esse não é o ponto. O governo não vai quebrar. O que nós precisamos é de um arcabouço de política econômica que leve ao desenvolvimento, que permita um crescimento mais acelerado da economia brasileira. E como é que você desenha esse arcabouço? Tem algumas condições para isso. Primeiro, o raio do regime tem que ser consistente. A consistência aqui é no sentido do Timbergen. Os objetivos e as metas operacionais do regime de política macroeconômica devem ser consistentes no sentido de que a intenção simultânea dos mesmos é possível a partir da manipulação dos instrumentos de política econômica à disposição do Paul Smith. Então, a primeira condição é a consistência no sentido de Timbergen. Bom, para que o regime seja consistente no sentido de Timbergen, uma condição necessária para o regime é suficiente é que os objetivos e as metas operacionais das diversas políticas macroeconômicas tenham efeitos de transbordamento positivo mínimos sobre os outros. De tal maneira que quando você consegue um objetivo isso facilita a obtenção do outro objetivo. O problema com a nossa arquitetura macroatual é que os efeitos de Spillow são negativos. Então, quando você alcança um objetivo isso dificulta que o outro objetivo seja alcançado. Bom, e a segunda condição é que o diálogo do regime seja sustentável. ou seja, o regime de política macroeconômica deve promover a escolha de um padrão ou regime de crescimento que seja sustentável no longo prazo. E aqui eu quero fazer só uma observação que eu ia fazer na parte teórica que é o seguinte, eu sei que pessoas mais ligadas à esquerda gostam de defender regimes de crescimento tipo o Waysled. Ah, é bom que os salários cresçam, que isso vai puxar o consumo, puxando o consumo você induz o investimento via acelerador e é isso que gera crescimento no longo prazo. Bom, o que eu entendo com o regime Waysled? Para que os salários puxem o crescimento é necessário que a participação dos salários na renda cresça ao longo do tempo. Se você está partindo de uma situação na qual a participação dos salários na renda é muito baixa é lógico que você pode durante algum tempo aumentar a participação dos salários na renda que isso não vai ter efeitos negativos sobre a economia. O problema é que você não pode fazer isso o tempo todo. Se a participação dos salários na renda crescer de forma contínua ao longo do tempo vai chegar um momento que das duas uma ou a acumulação de capital vai parar porque a taxa de lucro vai a zero ou os capitalistas vão fazer aquilo que eles fazem de vez em quando nas economias latino-americanas que é votar com os tanques de volta com os tanques dão golpes em militar põe as coisas de acordo com a ordem deles enfim. Oi? Pois é, cara, mas o problema é que historicamente quando vai pro topo de batalha a esquerda perde. Mas enfim, veja pra lá. Bom, então, regime weight-led no duro, no duro, isso não é sustentável. Ok. bom, então como seria um regime ideal de política macroeconômica? Eu desenhei aqui quatro políticas, política monetária, política fiscal, política salarial, política cambial. Objetivos, metas operacionais e instrumentos. Então como é que funciona esse regime? Política monetária. Eu quero uma política monetária não mais faltada para o inflation targeting, mas pelo double mandate. O Banco Central teria um mandato duplo, que seria garantir inflação baixa e estável no médio e longo prazo, crescimento robusto e sustentável no produto real. As suas metas operacionais seriam, eu continuaria tendo uma meta de inflação, óbvio, mas também uma meta de crescimento do produto real e, como nós estamos raciocinando a partir de uma referência ao heterodoxo, o conceito de produto potencial não faz sentido, quer dizer, a meta de crescimento ela tem que ser compatível com a restrição ao crescimento, no longo prazo não vem do produto potencial, mas vem do balanço de pagamentos, portanto a meta de crescimento ela tem que ser compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos. Política salarial. Quer dizer, na verdade aqui a política salarial e a política monetária elas vão ter efeitos de spillover positivos um sobre a outra. A política salarial teria dois objetivos. Primeiro, garantir a estabilidade da participação dos salários na renda nacional, mas aqui eu estou partindo do pressuposto que os ganhos salariais dos últimos anos foram suficientes para você ter uma participação minimamente decente dos salários na renda nacional brasileira, mas também você passa a usar a política salarial para garantir uma inflação baixa e estável no médio ou longo prazo. Então, a política salarial teria dois objetivos. Metas operacionais, como eu já falei, do regime de política monetária, política fiscal. A política fiscal teria dois objetivos. Ela teria um objetivo de estabilização do nível de atividade econômica, que é o objetivo que ele dizia no tradicional, portanto, você tem que desenhar uma política fiscal que seja contra a cíclica, mas também, e nós nunca podemos chutar com o pau da barraca, temos que manter a dívida pública com proporção em baixa e estável no médio ou longo prazo. Bom, como é que você consegue isso? As metas operacionais, então, seriam ter uma meta de déficit fiscal ciclicamente ajustada igual ao próximo zero. O que é isso? Isso aqui não é o déficit nominal zero. Logo, dizer o que não é. Ou seja, a ideia seria o seguinte, você ter uma medida séria de superávit ou déficit em pleno emprego, e aí você teria, você ajustaria essa meta para que se a economia estiver operando em pleno emprego, esse déficit seja zero. Quando ela não estiver em pleno emprego, é óbvio que o déficit não vai ser zero, você vai ter um déficit positivo. Então, seria uma política que funcionaria em parte com base em estabilizadores automáticos, ela funcionaria de forma contra a cíclica. E ela também teria uma meta de crescimento do produto real compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos. Bom, a meta operacional da política salarial seria obter uma variação do custo unitário do trabalho igual à meta de inflação. Isso foi a grande sacada do Gerard Schroeder na Alemanha na década de 90. Ele percebeu que ele podia usar a política salarial como instrumento para garantir duas coisas na Alemanha. Para garantir uma inflação baixa e para garantir a competitividade da indústria alemã no médio e longo prazo. Então, qual foi o instrumento? Você aprelar as variações do custo unitário do trabalho a meta de inflação implícita dele de 42%. E a política cambial? A meta de taxa real de câmbio competitiva no longo prazo. Bom, como vai ser feito isso? Como é que você vai calcular? Qual é a taxa de câmbio competitiva? Isso é uma questão técnica, mas a ideia é que você calibre a política cambial de maneira a ter esse pensamento. Bom, os instrumentos, quais são? Da política monetária, taxa de juros de curto prazo, depósito compulsório, requerimento de capital próprio. Na política fiscal, os estabilizadores automáticos e os gastos discricionários com investimento público em obras de infraestrutura. Na política salarial, isso, eu quero entender mais um pouquinho, seria importante tanto para você conseguir uma inflação estática como para você que tenha essa meta de taxa real de juros competidos no longo prazo que você conseguisse fazer um arranjo de política fiscal, desculpa, de política salarial, que, óbvio, tem que ser negociado por sindicatos. Isso é uma coisa que você tem que chamar os sindicatos para conversar, mostrar que é do interesse deles que isso aconteça. Você tem que fixar uma taxa de variação dos salários dominais com uma magnitude igual à soma entre a meta de inflação e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho. Então seria uma política de rendas negociada em que o governo conversaria com os sindicatos e dizia o seguinte, olha, para a gente manter a nossa competitividade numa economia aberta, crescentemente globalizada e se a gente quer manter alguma coisa de indústria operando neste país, vocês, trabalhadores, têm que se comprometer a aceitar um reajuste de salário nominal que vai ser igual à meta de inflação que o Conselho Monetário Nacional vai definir, mais o ganho de produtividade específico do setor. É lógico que isso não é fácil, assim, já estou terminando, isso não é fácil de ser operacionalizado, envolve muita negociação, envolve confiança entre o governo, sindicatos, os empresários, mas a Alemanha fez isso. A Alemanha fez, é possível fazer. Ok, então isso seria um arcabouço de política macroeconômica que ele é consistente no sentido do Stenberg e ele envolve a escolha de um padrão de crescimento que ele é sustentável no longo prazo. Que tipo de modelo no fundo eu estou propondo? As pessoas podem olhar e dizer assim, ah, o governo está defendendo o regime export-led. De fato, para o longo prazo é um regime export-led-grove. Mas lembrem-se, quando a gente apresentou o aumento do coeficiente de importações, que a gente passou de 10% para 22%, que nós temos, durante essa fase de crise da economia internacional, nós podemos, só ao reverter esse coeficiente de importações de 22% para 10%, nós temos um espaço muito grande para o crescimento da indústria brasileira, revertendo o processo que aconteceu até agora. Ou seja, se nós tivermos um processo de substituição de produção doméstica por importações, nós podemos, talvez, em um espaço de 5, 6, 7, 8 anos, fazer o reverso, que é um processo de substituição de importações por produção doméstica. Uma vez vindos os efeitos da crise econômica internacional sobre o Brasil, não há nenhum impedimento para que nós possamos ter um modelo de crescimento em que as exportações e o investimento público em obras de infraestrutura seja o motor do crescimento de longo prazo da economia brasileira. Bom, esses são os meus contatos e eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Muito obrigado. Obrigado. A palavra é o professor Ferrai.